Ganhou as redes sociais esse fim de semana a cena da estátua do Borba Gato em chamas. O ato terrorista foi realizado por um grupo, que se chama Revolução Periférica, que assumiu a autoria. A faixa estendida em frente ao ato dizia, a favela vai descer e não vai ser carnaval. Leandro Ruschel, ao publicar imagens do ato criminoso, comentou, Isso aqui se chama guerrilha urbana. Ontem foi uma estátua, amanhã pode ser a casa de um opositor, um banco, uma ponte, uma delegacia de polícia. Esse pessoal é treinado e organizado para promover terrorismo. Quem banca, quem está por trás? Pergunta. No mais, Ruschel apontou para a gritante diferença de tratamento que se recebe no Brasil quando você se assume de direita ou de esquerda. Daniel Silveira, diz ele, está preso por um crime de opinião, mesmo sendo deputado federal, imunidade parlamentar. Vagabundo esquerdista que destruiu o patrimônio público em ato terrorista já foi solto em menos de 24 horas. A discrepância não passou despercebida. Então ficamos assim, queimar estátuas é democrático. Contagem pública de votos, por exemplo, é golpe. Soltar fogos de artifício perto do STF é atentado contra a democracia e precisa ser enquadrado na lei de segurança nacional. Mas quemimar estátuas é uma manifestação. E olha, influencers ainda jogaram mais lenha na fogueira, como o caso do imitador de focas. E não ficou restrito apenas a youtubers bobocas que só jornalistas militantes levam a sério. Os parlamentares e parlamentares socialistas também aplaudiram o ato. Ivan Valente do PSOL chamou de ação simbólica importante. O sujeito que se sente um revolucionário libertador por até a fogo numa estátua, ele tem duas grandes carências. A falta de leitura e a falta de uns bons cascudos e beliscões na infância. Pai que não impõe limite, normalmente a polícia precisa impor limite depois. São parte de uma elite mimada ou também massa de manobra de oportunistas poderosos que sabem o que estão fazendo e exploram o sentimento niilista desses desocupados. Não é necessário falar em coerência, pois ela salta aos olhos. Qual é o critério aqui? O racismo, o fascismo do Borba Gato? Ele é do século XVII, viveu entre índios, e o fascismo é uma ideologia parida no século XX por ex-marxistas. Se racismo for o critério, por que eles mantêm estátuas de Che Guevara, um notório racista, homofóbico, assassino? Nada disso vem ao caso, claro, pois o lance é só destruir e ajudar a espalhar o caos. Julgar antepassados com a lente da modernidade é um ato injusto e imaturo, mas vem sendo cada vez mais colocado em prática por quem quer reescrever a história, cuspir no legado da nossa civilização. E olha, tem método. Nós vemos cenas semelhantes nos Estados Unidos, na Europa. Por trás dessa aparente rebeldia, há grupos organizados de olho naquilo que Roberto Campos já tinha alertado. Os comunistas sempre souberam chacoalhar as árvores para apanhar no chão os frutos. O que não sabem é plantá-las. Nunca conseguiram criar nada. Por isso destroem tudo que existe. E antes, o problema fosse apenas com esses comunistas mais radicais. Vejam que comparação mais esdrúxula, absurda, sem nexo, desvairada, feita pelo moderado Chico Graziano. Tucanos e zentões se esforçam muito para criar uma falsa equivalência entre petistas e bolsonaristas. E eles, no fundo, ainda escolhem a extrema esquerda. Aquela que queima estátuas, porque defender armas para a população, isso é o verdadeiro fascismo. A direita luta contra uma esquerda que se diz democrata, tolerante, plural, mas que passa pano para vandalismo e até terrorismo urbano, quando vem da extrema esquerda, ao mesmo tempo que demoniza qualquer coisa mais à direita, ou condena até a defesa do direito inalienável de se ter armas, para sua legítima defesa contra marginais ou mesmo contra abusos estatais. Eles chamariam os pais fundadores da América de fascista, enquanto encontrariam uma ou outra coisa para dizer positiva sobre leninistas. Enquanto isso, a liberdade ainda respira no ocidente. Indivíduos saem às ruas para derrubar, não estátuas sobre o passado, mas para defender os seus direitos individuais no presente, condenando o tal passaporte sanitário. Isso sim deveria unir todos aqueles com algum apreço pelas liberdades. Mas cada um tem as suas prioridades na direita, e às vezes elas parecem bem estranhas. Quando eu vejo o pau quebrando dentro da direita no Twitter, como aconteceu hoje, eu fico com a sensação de que a esquerda vai manter o poder por mais um século em nosso país mesmo. Afinal, estamos sendo massacrados por um sistema que faz de tudo para expelir qualquer indício dignado a mais à direita, e que controla também o processo eleitoral. Toda direita, no fundo, toda pessoa decente, deveria estar unida nesse momento para exigir voto auditável. Uma grande passeata está marcada para o primeiro dia de agosto, e essa deveria ser a prioridade agora. Foco, turma! Mas as vaidades falam mais alto, né, pelo visto. E o mecanismo, nada de braçada, contra indivíduos dispersos, divididos, brigando entre si. Isso sem falar da CPI, em recesso esses dias, mas pautando a mídia nesse grande esquema contra a direita. Esses são os juízes da CPI circense, fazendo de tudo para blindar a turma do Covidão enquanto fabricam uma narrativa nova por semana contra Jair Bolsonaro. O jogo é bruto, companheira. E se a direita não fizer a sua parte na resistência contra a verdadeira ameaça fascista, então o prognóstico acerca do nosso futuro não será dos melhores, não. Hoje, eles queimam as estátuas. Amanhã, poderão queimar as pessoas. Amém.